Então eu vou começar a solenidade, gostaria de convidar o professor Licínio Esmeraldo Silva, que é atualmente meu subchefe, mas digamos que ele é o homem do departamento de estatística que está aqui com a gente desde os... Enfim, dando sempre o maior apoio, então eu gostaria de convidar o Licínio para dar aí um pequeno depoimento. Antes da gente passar para a apresentação. Eu já te devolvo o microfone. O depoimento é pequeno mesmo, só... Eu quero ressaltar o seguinte, eu fico bastante emocionado em estar vendo esse evento hoje, porque eu participei, vamos dizer, basicamente do nascimento mesmo desse departamento. E algumas pessoas estão aqui, participaram daquele momento também, mas eu queria lembrar que nesse momento de criação do departamento foi algo extremamente importante em função da presença do departamento na universidade. Então houve aquele momento da necessidade da sua criação. E com o correr do tempo, houve um segundo momento na década de 90, que foi um momento de expressão desse departamento para junto da universidade. Quer dizer, ele saiu de dentro da sala de aula especificamente e passou a interagir com todos os espaços da universidade. E foi um momento bastante importante. E depois a gente se afastou e vieram novos professores chefiando o departamento. E certamente nessas últimas gestões, o departamento deu um salto de qualidade bastante importante, tanto em conteúdo, quanto em relação ao instituto e à universidade. Isso se deveu bastante firmemente à professora Ana Maria. Eu quero parabenizá-la por isso. E passo a você. Obrigada. Bom, vocês sabem que um departamento, na verdade, é um conjunto de pessoas trabalhando junto. E eu acho que a gente realmente tem conseguido. Quer dizer, eu entrei aqui na UF em 92 e hoje eu vejo assim, como o departamento... Quer dizer, obviamente, muitas pessoas saíram, outras entraram. Daqui a pouco vai ter outra leva de saída, outra leva de entrada. Mas é o que eu estou... É gostoso de ver ao longo desses anos que a gente está sempre indo para frente, tentando crescer. Então eu vou aqui fazer uma... A apresentação vai ser rápida. Eu até peço desculpas aos colegas, todos do departamento. A apresentação está bem sucinta. Acho que o departamento tem mais história para contar, mas eu confesso que eu não tive tempo. Ou seja, foi o que eu consegui preparar, mas pelo menos dar uma ideia do que foi o crescer do departamento ao longo desses 25 anos. Bom, o departamento de estatística, ele foi criado em 1985. A ideia, na época, nós éramos um único departamento, o departamento de matemática aplicada. E esse departamento já estava se ficando bastante grande. A gente atendia, quer dizer, eu na época não estava na universidade, mas, enfim, o departamento de matemática aplicada tinha um público extremamente grande em termos de cursos, com áreas diferentes de atuação, e eram muitos professores. E isso começa a gerar uma certa complexidade na administração do departamento. Reunião de departamento com 60 pessoas, então era aquela dificuldade. E aí, também pela própria natureza da nossa área de aplicação, foi decidido a separação. O departamento de matemática aplicada ficou com um conjunto de professores e criou-se o departamento de estatística com os professores que atuavam mais na área de um ensino de estatística. Naquela época, o nosso atendimento era bastante grande. O departamento de estatística sempre atendeu muitos cursos e muitos alunos. Eu acho que é um dos departamentos que atende maior número de coordenações de cursos de graduação aqui na UF. Então, naquela época, a gente criou, foi criado o departamento de estatística. Nosso primeiro chefe foi João Batista Tavares Marins, que, infelizmente, eu não consegui contactar. E nós éramos, no departamento dos 62 docentes, 21, ao menos, passaram para o departamento de estatística. Então, aqui está a nossa primeira lista de presença da reunião onde, na verdade, foi a segunda reunião do departamento, mas foi a primeira onde, realmente, já estava a lista separada. Estes são os professores do departamento de estatística. Então, a Milka Gomes de Azevedo, já falecido, Cláudio Moreira Pilar, eu não consegui contactar, Clesiu, diz ela, a gente contactou, mas ela fez uma operação no FEMUR, que não pôde comparecer. Daljo, está ali presente. Edgar Coelho de Andrade, que está ali, ali na frente. E hoje, ele está no departamento de contabilidade, de contabilidade, departamento de contabilidade. É o Brick ali, não é isso? Eduardo Brick. O Brick está na engenharia. Foi o Braga que faleceu, é isso, Luiz? Eu tenho um problema que a gente fazia essa brincadeira de Brick Braga, Brick Braga, e às vezes, bom, a memória falha. Francisco Carlos. Ah, ele não pôde vir, porque ele está, ele hoje ainda continua no departamento, ele está hoje, numa semana de check-ups, então, hoje, ele tinha médico marcado, impossível de remarcar. Isailti, eu mandei o convite, mas, infelizmente, ela não pôde comparecer. João Batista Marins, que foi nosso primeiro chefe. José Murilo, que ainda continua no departamento. Licínio Esmeraldo, que está aí. Luiz Fernando de Almeida Guimarães, que é nosso professor também, hoje, ele trabalha, ele é regime 20 horas na UF, trabalha na Light. Manuel Paulino das Neves, enfim, ele foi nosso colega aqui, mas esse eu confesso que eu não consegui contactá-lo, o Mário Braga, o Mário Jorge Braga, esse já falecido, o Orencio, o Orencio também já falecido também, o Paulo Estevam, que eu estou até estranhando de não estar aqui, que eu falei com ele outro dia, ele ficou super emocionado, falou que viria, mas foi também colega nosso de longas datas aí, Paulo Henrique Borges de Campos, também que foi nosso professor, eu também esperava a presença dele, Takumi Buschi, que ainda é nosso professor, também trabalha aqui em regime de 20 horas e trabalha na Fiocruz, Vitor Hugo de Carvalho Gouveia, que ainda é o nosso Vitor Hugo, Valmir Andrade Oliveira, que foi um dos colegas que nos deixou mais recentemente, e Luiz da Costa Lourencel, que na época era professor substituto e que hoje também é do departamento. Então, essa aí foi a, digamos assim, o início do departamento em 1985. Em 1988, o departamento foi tentando se estruturar, reformulando disciplinas, tentando novos contatos com os diversos departamentos, diversas coordenações. Em 1988, a gente teve aprovado o regimento interno do departamento, que na época foi muito bem recebido, meio tido como que modelo de regimento, isso aí graças ao trabalho do Licínio junto com o Francisco e, obviamente, colaboração de todos os professores, que, é claro, o regimento foi discutido no departamento e todos deram suas contribuições. Muito bem. Aí, na década de 90, a UF passa, a universidade como um todo entra numa fase de reestruturação bastante importante, renovação e reestruturação. E, no departamento, isso teve reflexo também. Essa também foi a época do governo Collor, que deu aquela mexida na questão da aposentadoria. Então, várias pessoas na universidade toda teve um número de aposentadorias muito grande e foi, naquela ocasião, foi autorizado o concurso. Então, a universidade, naquele momento, teve uma renovação do seu quadro docente também bastante grande. Eu, inclusive, eu e a Ana Beatriz fomos as primeiras a entrar aqui no departamento nessa leva de concurso e, depois, ao longo dos anos, outras pessoas entraram. Aí, na década de 90 também, sob a chefia dos professores Valmir Andrade e o Licínio era subchefe, teve toda uma... como chamaríamos aqui o Licínio? Uma... Sei lá, foi uma forma, assim, de a gente tentar definir, enquadrar o departamento em termos de pesquisa, ensino, extensão. A gente gerou várias fontes, várias frentes de atuação, né? Alguma... Talvez, naquele momento, tivesse sido até ambicioso, né? A gente até brincava. Ai, são tantas metas, a gente não está conseguindo cumprir nenhuma delas. Mas foi muito importante que deu aquela... Deu um fôlego para o departamento em termos de representatividade na universidade, que foi bastante importante. Bom, ia passar aí para eu lembrar qual que é o fio da meada. E dentro da... Uma das coisas, né? Nessa reestruturação, né? O enfoque, a gente aumentou bastante a questão da inserção do departamento na universidade, tanto em nível de... Nos cursos de graduação, quanto nos cursos de pós-graduação. Quer dizer, a gente aumentou as nossas parcerias com as diversas coordenações de curso. E aí, começa aquela discussão. Uau, a gente atende tanta gente. Por que não começamos a formar pessoas na área de estatística? Aí, dentro do departamento, começou uma série de discussões sobre como... Sobre o que fazer. Então, com os pós-graduação, uma especialização, uma graduação. Enfim, a gente... Foi uma discussão longa. Em algum momento, a gente bateu o martelo, falando, vamos investir numa graduação, que é um caminho... Que seria o caminho mais natural da gente fazer. E, em 2007, a gente realizou o nosso primeiro vestibular. Nós temos aí representantes da primeira turma aí. Agora, a gente já tem várias gerações. Quer dizer, 2007 foi o primeiro vestibular. A gente teve... A gente, no nosso curso, a gente abriu com o ingresso tanto no primeiro e segundo semestres. E aí, a gente vem... O curso vem crescendo, vem cada dia mais entrando mais pessoas. E eu acho que está... Está bem encaminhado o nosso curso. E a criação do curso, dentro dessa política universitária, abriu uma... Oportunidades para o departamento. Quer dizer, dentro dessa política do governo Lula do Reúne, com a criação de cursos, a gente começou a ganhar vagas de docentes. E a gente... E nós estamos conseguindo ampliar o nosso corpo docente. Não ampliamos exatamente. O nosso número de professores sofreu aí um... altos e baixos, porque, ao longo dessas... Né? Desses últimos anos, nem todas as aposentadorias ou falecimentos ou demissões, né? Às vezes, a própria pessoa pediu demissão. A gente não conseguia substituir. Então, a gente, na verdade, agora, a gente conta com 26 professores, que é o mesmo número que a gente tinha em 1995. O pessoal de 1995 tem só aqueles que eu falei, né? E a gente, agora, está com o corpo docente com uma formação bem estatística, né? Por isso, também, que a gente... A criação do curso de estatística foi factível, né? Então, a gente está hoje com 26 docentes. 14 já têm doutorado. 12 estão... 12 ou 11. Deve ter colocado o número. Enfim. Estão fazendo doutorado. E nós temos alguns mestres, sendo que dois dos mestres são os professores Takumi e Luiz Fernando, que são de regime 20 horas. Então, a gente está, assim, com um quadro docente bem... Uma formação bem interessante que permite que a gente comece a pensar em voos maiores, sendo que eu acho que, assim, a primeira coisa que a gente tem que pensar é o nosso curso de graduação. E vocês podem ver a evolução do número de turmas que a gente atende. Porque o departamento de estatística a gente atende hoje dos cursos inscritos no vestibular de 2009. Eu não tive condições de atualizar para 2010. A gente atende... São 49. A gente atende a 31 desses cursos. É uma das maiores atuações na universidade. E, obviamente, com o aumento de números, com o aumento dos cursos de graduação, também a nossa participação vem aumentando. Quer dizer, quase todos os cursos novos pedem... A gente administra alguma disciplina. Então, esses aí são dados desde 98, que são os dados que já estão em base informatizada. eu não tive tempo de buscar no papel a história desde o início do curso. Mas, quando a gente começou em 85, a gente tinha mais ou menos... A gente atendia mais ou menos 700 alunos da universidade toda. Hoje, são mais... Já são quase 1.600 e a tendência é aumentar. Então, isso aí é só aquele resuminho bem básico. Como eu falei, foi uma total falta de tempo, mas eu acho que dá uma ideia do que... O crescimento do departamento de estatística. Bom, esse agora aí é alguma coisa assim que, em termos pessoais, entre aspas, quer dizer, enquanto eu estou no meu terceiro mandato na chifia, já está quase virando uma ditadura, mas, enfim... Mas, quer dizer, a coisa assim que eu gostaria realmente agora, nesses dois anos, é a gente realmente tem que consolidar o nosso curso de graduação, que está agora, nesse momento, passando... Nesse próximo mês, aí a gente vai ser... Nós vamos ter a primeira avaliação pelo MEC, que aí a gente vai ver como que o curso está andando e, certamente, a gente tem coisas a melhorar, enfim, tem coisas a fazer e eu acho que é importante a gente realmente colocar um esforço bem grande nessa melhoria cada vez mais do nosso curso de graduação em estatística. Outra coisa, assim, que é a minha ambição, que eu falo isso desde o meu primeiro mandato, mas é a questão de uma estruturação do nosso... Reestruturação, na verdade, laboratório de estatística já existe, mas eu acho que a gente ainda está com uma atuação muito tímida, muito amadora, digamos. Eu acho que a gente tem capacidade de fazer coisa melhor e, para isso, para a gente também é importante a gente ter um laboratório de estatística forte, porque é uma fonte de aprendizado para os nossos alunos. Então, a gente tendo projetos via laboratório de estatística, a gente tem... pode conseguir estágio para os alunos, os alunos podem trabalhar, então, é uma coisa importante que eu realmente, eu agora, a partir desse semestre, vou trabalhar, quer dizer, já vou, estou conversando com os colegas para a gente tentar alavancar o nosso leste. E também a questão de publicações, eu acho que a gente precisa divulgar o nosso trabalho, essa discussão é uma discussão que acontece também no âmbito do Instituto de Matemática e, enfim, eu acho que, como parte do Instituto de Matemática, o Departamento de Estatística também tem bastante coisa a mostrar e a gente precisa achar formas adequadas disso. Bom, e daqui a pouco, aí, daqui a pouco, a gente tem que ver do tamanho do passo que a gente consegue dar, né? Eu acho que o caminho natural vai ser a gente pensar em alguma pós-graduação, mas aí, obviamente, são discussões do que a gente vai fazer, o que fazer, como fazer, né? Bom, ao longo desses 25 anos, eu acho que o Departamento de Estatística teve um apoio muito forte da direção da universidade, inclusive, hoje, eu recebi um e-mail do Cícero, que foi nosso, ele foi diretor do Instituto, foi diretor do Centro de Estudos Gerais quando existia e foi reitor, ele mandou agradecer ao departamento convite e pediu que parabenizasse o departamento pelas suas bodas de prata, né? Então, é o apoio, né, de reitores, pró-reitores, diretores de centro na época, diretores do Instituto, essa parte sempre foi, a gente sempre teve muito apoio, eu acho que é fundamental, acho que nenhum departamento consegue ir adiante sem um apoio e nesse sentido a gente agradece, né, todo o apoio que a gente recebeu aí. E ao longo desses anos, é claro que a gente teve colaboração de inúmeros funcionários na UF, aí por todos os setores, né, eu cada dia vou conhecendo um pedacinho, né, que a gente está sempre precisando, então, acho que essa parte também é bastante gratificante. Tem horas que a gente reclama e tal, mas, enfim, é aquela coisa, faz parte, né? Bom, e obviamente nossos colegas todos que participaram, nossos colegas que hoje já estão aposentados, mas que certamente tiveram papel muito importante na criação, né, desenvolvimento do departamento. Aos colegas, a gente também tem um conjunto de colegas, alguns colegas nossos foram para outras universidades, outro colega nosso aqui presente foi para outro departamento, mas, enfim, nossa, de qualquer forma, a gente continua, inclusive, trabalhando junto. Então, também a eles nosso agradecimento. E o departamento de estatística sempre teve uma contribuição muito grande de professores substitutos, né? A gente, ao longo desses 25 anos, eu acho que a gente sempre teve carência, sempre faltava professor, então, a gente teve uma série de professores substitutos que eu também acho importante que a gente lembre. não estou colocando os nomes porque eu fiquei até com medo de, não sei se os registros são topos, também não esquecer ninguém, mas todos eles certamente tiveram uma contribuição importante no departamento. Nossos monitores, que também são uma parte importante do departamento, né? Que é uma coisa que, além deles nos ajudarem nas tarefas didáticas, eles têm uma parte, é uma parte gostosa do ensino. a gente trabalhar com monitores. E, obviamente, os nossos alunos todos, não só da estatística, da estatística é o nosso xodó, claro, mas a gente tem, né? Ao longo desses anos, eu acho que a parte de trabalhar com os alunos é sempre algo bastante gratificante. Bom, alguns amigos, colegas e amigos também, que se foram, tiveram a contribuição do nosso departamento, grande se foram, a gente sem saudades, um deles é o Valmir Andrade Oliveira, que aí aparece na sua outra vertente musical, no seu conjunto Mambo que Sambu. O conjunto hoje continua existindo com os filhos dele. Hélio Trinas Filho, que foi nosso colega também, ele veio da Universidade Federal de Goiás, de Goiás, e Claudinho, que não é do nosso departamento, mas é quase do nosso departamento, é o nosso vizinho ali de sala, enfim, uma saudade imensa, é uma pessoa que, inclusive, ajudou muito no departamento de estatística, ele é nosso homem para assuntos aleatórios, qualquer problema, Claudinho resolvia. Certamente, uma saudade imensa que ele deixa em todos nós. Bom, nessa parte de, deu de um departamento, todo mundo sabe que a parte administrativa é algo absolutamente fundamental, Então, eu gostaria de agradecer aos chefes, João Matista, Clessio, Isaíldi, José Murilo, Tânia, que está ali presente, também foi nossa chefe de departamento, Valmir, Licínio, Vitor Hugo, Maria Cristina, que está ali atrás, e Núbia Carla, que também chefiou o departamento aí durante algum tempo aí. Essa parte administrativa ela é muito importante, eu acho que o departamento precisa cada vez mais, eu acho que hoje em dia essa administração é uma coisa bem importante no sentido a gente conseguir se impor dentro da universidade, a gente se organizar para conseguir que a vida dos docentes, que todo mundo tenha condições de trabalho cada vez melhores. Então, a todos os chefes aí, os nossos agradecimentos. E ao longo desses anos aí, a gente teve vários funcionários, Leia, que já faleceu, Sueli, que está ali presente, Marli, que foi também nossa secretária, Maria Magdala, Ivanildo, Silas e Arlete. Eu hoje estou, a gente está aproveitando aqui o dia hoje, Arlete foi nossa secretária, sei lá, muitos anos, e ela agora se aposentou, então a gente está aproveitando aqui o momento, Bia, vai passando, para, enfim, prestar uma homenagem a Arlete, Arlete sempre presente nos mais diversos momentos, esse aí é o Matheus, filho de Kele, e Moisés, que hoje já está um rapazinho, mas enfim. E aí são momentos, né, de comemorações que a gente foi fazendo, foi na despedida do Paulo Tralles, da direção do Instituto de Matemática, que aí fez uma comemoraçãozinha de despedida para ele, aí alguma comemoração de final de ano que aconteceu no sétimo andar, essa é uma característica minha, são as festas. Definitivamente, para mim, tudo tem que ser comemorado, entendeu? Eu acho que a gente precisa também da parte divertida da coisa. Então é Arlete aí ao longo dos nossos... Pia, que é? Bom, Arlete, nosso muito obrigada, que você aproveite a sua aposentadoria, curta bem a vida, vai lá, Bia. É porque está difícil de coordenar as coisas assim, em termos de espaço, a gente quer fazer surpresa, então, enfim. Arlete, tudo de bom, e tiro, você veio, que bom, agora que eu vi. Essa é a nossa eterna, Arlete, tudo de bom, Arlete. muito obrigada, muito obrigada, muito obrigada a todos vocês, eu estou muito emocionada, foi muito bom que convivemos esses anos com vocês, muito obrigada. Isso aqui é a nossa casa, essa aqui é a nossa casa, é aqui, que nós convivemos mais do que até com a nossa própria família, e eu dediquei esses anos, foi com muito carinho o departamento e a todos vocês, isso eu vou levar no meu coração. Muito obrigada. Arlete, é com muito carinho que você cuide da sua vida, com muito carinho do seu menino também, e que seja muito feliz. Obrigadinha por tudo que você fez aí para a gente. Bom, gente, dando continuidade aqui à nossa comemoração, a gente agora vai ter a palestra do professor Gauss Moutinho Cordeiro. Bom, Gauss, é um nome nacional na estatística, nacional e internacional, quer dizer, um dos maiores pesquisadores do nosso país, ele atualmente está na Universidade Federal, Gauss, me corrija se eu falar alguma coisa errada, ele atualmente está na Universidade Federal, Universidade Federal, Rural Federal, Federal Rural de Pernambuco, eu sempre troco as bolas nessas ordens. Ele é doutor em estatística pelo Imperial College da Universidade de Londres. A atuação dele na estatística é simplesmente fantástica, ele é revisor de vários periódicos nacionais e internacionais, ele foi presidente da nossa Associação Brasileira de Estatística, tem publicações várias, e eu acho que a coisa mais, não é mais importante, mas eu acho, assim, mais legal é a questão da formação de pessoas. Acho que o Gauss, assim, é uma das pessoas que cuida dos seus alunos, não interessa aonde eles estejam, foi, é aluno, o Gauss tem todo um carinho, um cuidado na formação, é uma pessoa que cuida realmente, que exige qualidade, enfim, é um nome muito importante na nossa estatística. Professor Gauss, por favor, agora eu te passo o microfone e é todo o senhor. Bom, boa tarde a todos, é muito bom estar aqui na Universidade Federal Fluminense, comemorando os 25 anos do Departamento de Estatística. E mais gratificante é encontrar alguns amigos que eu não vi há mais de, talvez, 25 ou 30 anos, como o Edgar. Nós publicamos um paper junto em 76, Laurencel também, o Vitor Hugo, tem vários amigos aqui e outros de, de outros departamentos. Então, é muito gratificante para mim participar dessa solenidade e saber que o Departamento de Estatística da UF está com uma derivada positiva. Ou seja, está crescendo em qualidade, com vários recém-doutores, pessoas formadas no exterior e seguindo o que a Ana tem feito pelo Departamento, a nível da rede da BE, divulgando os concursos para pegar um capital humano cada dia mais qualificado. eu tenho firme convicção que, no curtíssimo prazo, nós teremos uma boa pós-graduação no Departamento de Estatística da Universidade Federal Fluminense. Então, são meus votos que esse departamento continue crescendo. Eu vou falar um pouco sobre a estatística, tanto a nível internacional quanto a nível de Brasil e sua evolução ao longo do tempo. Eu gostaria de falar, talvez, dar uma conferência técnica, mas, para uma audiência ampla, eu acredito que um tema sobre a história da estatística, alguns, pincelar alguns pontos mais importantes da sua evolução ao longo do tempo e também situar a estatística, o crescimento da estatística no país seja mais interessante para vocês e para os nossos alunos que têm bacharelado em estatística recém-criado, de três anos para cá. Então, isso vai ser importante. Eu não sei, talvez, mexer nisso aqui, mas... Você passa para mim? Obrigado. Bom, o que é estatística? Essa é, mais ou menos, a programação da nossa palestra. Eu vou revisar alguns conceitos básicos da estatística. A estatística é uma área que vem crescendo a passos largos, não é? É uma área com uma identidade própria. Você não faz pesquisa em economia sem métodos de estatística, e aí ela vira econometria. na engenharia, nas ciências agrárias, de um modo geral, na biologia, você tem a biometria. Então, a estatística é uma área interdisciplinar. Na medicina, as aplicações da estatística têm crescido a passos largos. Eu passei em 92, 94, 92, 93, um ano na Universidade de Austin, no Texas, e trabalhei muito no MD Anderson, que é um hospital de referência no tratamento do câncer. Então, só para vocês terem uma ideia, no MD Anderson, tem um departamento de biostatística, não é de estatística, com cerca de 60 doutores. Isso em 92, na área de estatística. Então, nosso capital humano ainda é reduzido e deveria crescer no curto e no médio prazo. Então, por essa razão, é importante aparecer em outros cursos de programação. Próximo? Vamos. Bom, o que é estatística? Estatística do passado, ela estava ligada à contagem. Você, retornar, você saber estimar as características de uma população. Então, isso era aquela estatística do passado. Ela estava ligada à gestão do Estado. Desde hoje, a estatística, eu vou usar uma equação matemática para definir o que é estatística. Essa equação, na realidade, ela foi dada pelo Raul quando nós, na Universidade de Brasília, concedemos o título de doutor de causa. Então, a estatística é definida através de uma equação. Ciência mais tecnologia mais arte. Está mais ligado, talvez, não é uma equação matemática no sentido como nós gostaríamos que fosse, uma coisa não linear, uma coisa mais para o lado da contabilidade, onde você tem só soma e subtração. Então, estatística, o Raul define como ciência porque é baseado em probabilidades, é baseado em teoremas da área de probabilidade. Tecnologia, porque os grandes modelos de estatísticos, modelos mais complexos, os grandes bancos de dados, são tratados via computação e é arte porque depende daquela pessoa que faz análise estatística. Se talvez pudesse generalizar essa equação, dar o maior peso à ciência, por exemplo, eu faço uma estatística matemática, eu daria talvez 0,8 à ciência e 0,1 à tecnologia e 0,1 à arte. Nós poderíamos fazer uma equação ponderada. Bom, próximo. Então, essa é a definição da estatística nos dias atuais. Bom, a origem dos principais conceitos de estatística vieram de problemas reais, isso é muito importante. nós situarmos. Por exemplo, mínimos quadrados, que é uma técnica estatística, ela veio de um problema real e foi um problema atacado por Carl Friedrich Gauss para determinar a órbita do asteroide Ceres. Então, esse problema real de prever a trajetória de um asteroide é que deu origem a um conceito estatístico de mínimos quadrados. Laplace atacou o problema de saber se os planetas descreviam órbitas ao acaso e, a partir desse problema real, ele introduziu o conceito de teste de hipótese. Também, Laplace atacou o problema de estimar a população da França, como nós poderíamos estar interessados em estimar com grande precisão a população de Niterói. Laplace atacou esse problema e definiu os estimadores de razão. O conceito de regressão e correlação são conceitos importantes na estatística. Eles foram introduzidos por Galton, Francis Galton, que era um geneticista. Ele queria saber se os filhos de pais inteligentes seriam tão inteligentes quanto os pais. Ele quis estudar um problema de heretariedade genética. Só que, na época, ele tinha dificuldades de obter dados que medissem o QI, o quociente de inteligência das pessoas. E aí, ele transformou um problema de genética num problema de antropologia que queria saber se a altura dos pais influenciava na altura dos filhos. E, na realidade, ele definiu o conceito de regressão ao constatar que a média dos pais, se a média das alturas dos pais fosse muito alta, a média das alturas dos seus filhos seria mais baixa do que a média das alturas deles. E, se a média das alturas dos pais fosse muito baixa, a média das alturas dos filhos seria mais alta. Então, essa é a tendência média que ele chamou de regressão. Então, um dos conceitos mais importantes da estatística. Eu quero, por exemplo, saber a demanda de energia da cidade de Niterói em função de variáveis, número de indústrias, a população economicamente ativa, variáveis que pudessem influenciar a demanda. Ela é tão importante que no Brasil nós temos uma escola que eu e o Clóvis Pérez criamos, que é a Escola de Modelo de Regressão. É uma área extremamente importante para a estadística. Como melhorar a qualidade da cerveja? Quer dizer, desde o início do século passado, as pessoas gostavam de cerveja e gostavam também da ideia de melhorar as técnicas. e o Gosset introduziu, que ele era um engenheiro químico, introduziu o teste T de Student. Ele, na época, trabalhava para a cervejaria Guinness. A Guinness proibia que seus funcionários publicassem artigos e ele publicou os três principais trabalhos deles com o pseudônomo de Student. Em honra ao estudante, né? Então, é o chamado teste T de Student. Todas as técnicas de planejamento de experimentos, elas surgiram na necessidade de melhorar a produtividade da plantação de várias culturas, especialmente de batata. E elas foram introduzidas entre 1918 e 1935 por ser Ronald Fischer. Próximo. Bom, outros problemas reais que deram origem aos conceitos estatísticos. As variedades de batatas e fertilizantes interagem. Então, Fischer introduziu o conceito de análise de variância. Iuli, o estatístico inglês, ele tentou explicar os ciclos estranhos dos preços do trigo através de modelos paramétricos de testes temporais. E outros conceitos, Pitman introduziu os testes não paramétricos para realizar inúmeros testes sequenciais na indústria farmacológica. E o Japão, ele foi só erguido após a Segunda Guerra Mundial graças às técnicas de controle de qualidade que deram maior gestão às indústrias japonesas. Então, a estatística está ligada a um problema real. Então, as técnicas estatísticas, as principais delas, e até as de hoje, por exemplo, mineração de dados, data mining, está ligada a você analisar grandes bancos de dados. Próximo. Bom, aqui é mais ou menos algo sequencial. Esses cinco anos entre 1921 e 1926 são anos importantes para a estatística onde aparece o nosso estatístico maior, Serrono de Ficha, que ele era um geneticista. Ele publicava seus artigos mais imperiódicos de genética. A partir dos anos 70, surgiram os modelos de sobrevivência, que hoje é uma área de pesquisa em estatística. David Cox, ele foi meu orientador, ele já esteve no Brasil em duas ocasiões e é um dos estatísticos vivos mais famosos. Então, esses são alguns dos conceitos básicos da inferência estatística. Existem outros, eu apenas pincelei alguns deles. Morrala Nobis, que criou o plano amostral que foi usado para determinar a população da Índia e a base dos planos amostrais usados atualmente. Próximo. Bom, então, essa é a estatística do século XX, né? Esse aí foi publicado num artigo pelo Eiffon. Ele gosta de triângulos, né? Então, ele coloca no vértice aplicação, matemática e computação. Então, até os anos 50, nós temos, basicamente, uma teoria nessa aresta aqui, a era da teoria, onde os métodos matemáticos se sobressaíam. Com o surgimento do computador, essa trajetória foi deslocada para o outro vértice, onde a computação começou a ter uma posição primordial, né? Me lembro que eu, Laurencel, nós estudávamos em 1975 com as máquinas IBM 1130, Bórus 360, que para rodarmos programas lá na UFRJ, levávamos horas, perfurávamos os cartões, colocavamos na leitora para buscar os cartões, era um sacrifício, não é? Dava um erro, amassou o cartão, não conseguia rodar o programa, Infortran, PL1, não é? Hoje não, nós temos a estatística, a informatização da sociedade tornou a estatística extremamente eficiente, não é? então, a partir do surgimento do PC, 1983, 1984, então, isso está mais direcionado para o baricentro desse triângulo, não é? Então, essa é mais ou menos a estatística, o que nós temos no século XX, e obviamente, em 2010, nós não sabemos para onde a gente vai, não é? Quer dizer, o céu parece que é o nosso limite, não é? Podemos voltar para usar técnicas mais sofisticadas, eu, por exemplo, trabalho com algumas distribuições, distribuição de Weibull, que é uma distribuição com dois parâmetros, é uma das distribuições mais usadas na engenharia, eu publiquei um artigo no Lifetime Data Analysis da Beta Modified do Weibull com cinco parâmetros, eu costumo dizer a meus alunos que eu nunca vou ter como salário de um professor uma BMW, mas eu deixei uma BMW na história das distribuições de probabilidade, então, isso envolve muita matemática, então, eu posso me deslocar para cá, mas para ajustar o modelo eu tenho que me deslocar também para a parte de computação e as aplicações surgem de diversas formas, próximo, bom, eu tinha dito a Ana que eu ia falar sobre dois mil anos antes, de dois mil anos da estatística, eu vou colocar algumas coisas, mas, eu fui mais ambicioso, eu coloquei um único slide com cinco mil anos da estatística, então, eu coloquei desde registros egípcios de presos de guerra, cinco mil anos antes de Cristo, o censo chinês já foi produzido há quatro mil anos, ou seja, dois mil anos antes de Cristo, dados de mortos em guerras do Velho Testamento, mil e quinhentos anos antes de Cristo, o método de eliminação gaussiana, que é um método muito usado para resolver sistemas de equações lineares, já era conhecido no manuscrito chinês há mil e seiscentos anos antes de Cristo, registro de presos, aqui eu já falei, dados de mortos, registro de dados em livros da dinastia chinesa, como compilar os dados, coloquei alguns conceitos correlacionados com a estatística, por exemplo, aritmética e geometria desenvolvida pela escola pitagórica no ano 540, Hipócrates, que é considerado o pai da medicina, ele começa a estudar doenças a partir da coleta de dados, então ele se torna o primeiro biostatístico, estabelecido o censo romano e descrição detalhada como os dados deveriam ser coletados em Constantinopla, que é a atual Istambul, 310 anos antes de Cristo. Próximo. Bom, eu vou me concentrar apenas na parte mais ligada à estatística, Horácio, ele usa um ábaco de fichas como instrumento de cálculo portátil, então seria a origem da calculadora mecânica, Menelaus apresenta as tabelas e estatísticas cruzadas no ano 120, no ano 180 a.C., são os dados circulares, a origem dos dados circulares. O próximo, esse é o valor de pico 11 casas decimais que foi determinado por esse chinês, Shang-Chi, no ano 470, o primeiro birolô de estatística que se tem notícia, ele existiu durante 60 anos em Constantinopla, que é o BGE turco, até quando ele foi destruído. Por quê? Porque dados, a moeda de troca do século XXI é informação, os dados vão te dar exatamente a informação. Então, a primeira coisa quando Constantinopla foi invadida é foi destruir o birolô de dados, do seu IBGE. A primeira utilização da média ponderada foi feita na contagem de moedas pelos árabes no ano 695. O termo algoritmo que todos os matemáticos e estatísticos utilizam foi introduzido no ano 800 como um procedimento de cálculo. Esse astrônomo Mansu, ele apresenta as primeiras tabelas astronômicas no ano 840. Próximo. A sequência de Fibonacci que é uma sequência importante na matemática e na estatística aparecem as matrizes de Fibonacci aquela sequência 1, 2, 3 cada número da sequência é a soma dos dois anteriores no ano 1202. A origem dos números combinatórios 1303. Surgem as primeiras tabelas de mortalidade construídas pelo sábio do Islan em 1447. o binômio de Newton na realidade já tinha sido proposto por esse persa Caxi para cálculos de probabilidade de uma forma muito artesanal ainda. A primeira loteria pública que tem notícia foi a lote de Firenze para só erguer uma 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 catedral que estava sendo construída então os padres resolveram fazer uma loteria e essa lote de Firenze no ano 1530 Descartes descobre a geometria analítica no ano 1620 próximo bom 1654 é um ano extremamente importante para a estatística por quê? Porque as ideias básicas os teoremas básicos do cálculo das probabilidades foram introduzidos por Pierre de Fermat que ele era um jurista francês da Suprema Corte de Toulouse e Pascal que ele era físico ele é mais conhecido pela prensa hidráulica o princípio da prensa hidráulica de Pascal então por correspondências eles introduziram os conceitos básicos da teoria das probabilidades o Fermat ele é conhecido como o matemático mais amador que se tem notícia ele nunca publicou nada na vida dele ele colocou alguns teoremas em geral em manuscritos sem provar nada por exemplo o último teorema de Fermat que não existe um inteiro maior ou igual a 3 tal que xn se x, y, z são inteiros não existe nenhum número inteiro maior ou igual a 3 tal que xn mais yn igual a zn então esse último teorema ele nunca provou ele eram ideias que ele lançava e passavam séculos para alguém mostrar a veracidade dos seus cálculos Pascal ele foi muito importante na estabelecer alguns conceitos de probabilidade por exemplo conceito de valor esperado que é um conceito importante você joga um dado por exemplo 500 vezes quer saber tira a média quanto é que vai dar isso vai dar 3.5 por conta do valor esperado foi a ideia que ele que ele introduziu Heugen que é o Heugen da física ele publicou o primeiro tratado de probabilidade dois anos depois baseado nessas correspondências entre Fermat e Pascal fundação da Royal Society de Londres 1660 origem do cálculo é uma origem controvérsia entre Newton e Leibniz existe uma uma disputa é mas a origem do cálculo Newton teve as ideias inicialmente mas Leibniz publicou primeiro então aquele que publica geralmente tem tem a glória e isso aconteceu mais ou menos entre 1665 a 1675 nesse período de 10 anos é eu citei já o último teorema de Fermat o teorema fundamental do cálculo introduzido por Leibniz distribuição de Pascal que é uma distribuição muito usada na teoria das probabilidades próximo esse é o Fermat ele não podia ter amigos ele era jurista pela posição que ele ocupava na corte francês ele não podia ter amigos então nas horas vagas ele se dedicava ao estudo da matemática próximo e esse é o Pascal o Pascal ele ficou um pouco no final da vida desiludido com a matemática conta-se que ele teve uma visão divina e aí ele passou a estudar teologia é dele por exemplo a frase uma das frases mais pronunciadas da humanidade o coração tem razões que a própria razão desconhece isso é a frase uma frase célebre do Pascal próximo bom as bases do cálculo diferencial integral vem nesse artigo aí de 1684 de Leibniz Newton pouco tempo depois ele publica o seu tratado principal que contém as leis da mecânica as três leis fundamentais da mecânica e também fundamentos do cálculo diferencial integral a forma de De Moavre De Moavre ele foi quem primeiro introduziu a distribuição normal De Moavre ele ele por razões ele era perseguido na França por questões religiosas ele foi morar em Londres e ele não podia ensinar matemática por não ser inglês nas universidades inglesas e ele começou a estudar a probabilidade e a fórmula de De Moavre ele obtém a distribuição normal como limite da distribuição binomial quando o número de ensaios tende para infinito então esse limite é exatamente o que nós conhecemos hoje como a distribuição a densidade da distribuição normal mas ele foi quem primeiro introduziu essa distribuição teorema de Taylor esse é o tratado fundamental de De Moavre a doutrina de chances a distribuição normal De Moavre em 1730 olha olha foi um gigante na matemática né ele é mais conhecido na matemática do que na estatística na estatística tem um pouco de planejamento de experimentos mas olha foi um gigante e durante os últimos 30 anos da vida dele ele mesmo cego ele conseguiu publicar uma média de 12 a 14 resultados por mês resultados novos da matemática cego completamente cego ele ditava os seus as suas descobertas para algumas pessoas que copiavam os seus resultados próximo risco Bernoulli risco é uma coisa extremamente importante né o risco é a probabilidade vezes a consequência né bom o início da demografia 1741 expansão de Taylor 1742 olha o método minimax que é um método muito usado na estatística né e 1748 é o primeiro uso do termo estatística então surge a palavra estatística é inferência bayesiana que merece um comentário é Thomas Bayes ele era um reverendo quem conhece a Inglaterra a cidade de Kent tem uma draw muito bonita Canterbury na Inglaterra e o Bayes ele ele tem um teorema importante né de probabilidade ele introduz o conceito de probabilidade condicionada mas ele não publica nada não é e Richard Price aquele da tabela Price depois da morte de de Bayes ele pega o manuscrito do Bayes e publica com inclusive ele pensava que que Bayes tinha encontrado uma demonstração da existência de Deus não tinha nada a ver não é e ele publicou isso esse artigo esse artigo de um artigo de algumas páginas e o Bayes ele ele é referenciado até hoje por conta da probabilidade condicionada mas quem quem transforma quem traz à luz a sua importância foi Laplace Laplace é que pega o o trabalho de Bayes e começa a difundi-lo por isso que eu coloquei aqui depois porque isso foi publicado pelo Richard Price próximo aí está uma foto que é bastante conhecida está na Royal Statistic Society mas é uma aproximação do que seria o Bayes ninguém tem ideia de que seria ele o estatístico ele gosta de aproximar e estimar essa seria uma estimativa do do rosto ou da face do do Thomas Bayes próximo então essa teoria da estimação que foi introduzida por Laplace o Laplace ele é mais conhecido pelos engenheiros os engenheiros usam muito a transformada de Laplace ele é mais reverendado pelos engenheiros do que pelos estatísticos principalmente os engenheiros elétricos eles usam a transformada de Laplace o tempo todo eu tinha livros eu sou engenheiro civil e matemático de formação mas não quis ser capataz de alto nível achei algo mais interessante para fazer que é estatística e o Laplace eu tinha um livro só de transformadas de Laplace transformada de Laplace é a nossa função gerativa de momentos a gente quando quer encontrar uma função gerativa de momentos de algo mais complicado a gente usa a transformada de Laplace bom a geometria analítica surgiu em 1779 o quadrado latino que é muito importante em planejamento de experimento olha o gráfico de barras todos nós qualquer leigo conhece o gráfico de barra principalmente a intenção de voto no candidato A no candidato B no candidato C então o gráfico de barra play fair 1786 exatamente no mesmo ano da noção de limite forma de interpolação de Lagrange aqui está o método de mínimos quadrados que foi introduzido e Gauss se tornou famoso por conta desse método e aparece em 1797 o verbete de estatística na enciclopédia britânica próximo mecânica celeste foi introduzida por Laplace a França estabelece o seu birô de estatística 1800 Bessel ele é mais conhecido dos matemáticos mas ele estuda análise de dados da órbita do planeta Halley método de mínimos quadrados basicamente a sua origem deve-se a Gauss e a Legendre Sérgio de Fourier Teorema Central do Limite que é um dos teoremas mais importantes da estatística a sua primeira versão quer dizer a média de variáveis aleatórias quando podem ser identificamente distribuídas ou não ela converge para uma distribuição bem conhecida que é a distribuição normal uma demonstração não muito rigorosa foi feita por Laplace e ele publica o tratado mais importante da teoria das probabilidades até então que é em 1812 função inversa em 1816 próximo várias sociedades de estatística são criadas na Europa em 1820 Poncelei o princípio de dualidade movimento browniano de partículas em 1827 em 1834 é um ano importante porque a Royal Statistic Society funda o journal da Royal Statistic Society série B se você publica um artigo no série B no JASO na Biométrica você se torna conhecido do mundo então esse é um periódico importante foi fundado quando Charles Babbage ele criou o primeiro computador analítico em 1834 próximo uso a fundação da America Statistic Association você nota que a Royal Statistic Society e a America Statistic Association é mais de 100 anos na frente da nossa Associação Brasileira Estatística que foi criada no fundão em 7 de setembro de 1984 uso quantis Quetelet ele organizou também o primeiro congresso de estatística em Bruxelas o primeiro congresso internacional foi dado pelo Quetelet o Quetelet ele é mais conhecido pela definição da função quantílica que é a inversa da acumulada nem sempre a quantílica tem uma forma fechada mas ele é que introduziu o conceito de função quantílica que muitas vezes facilita a determinação dos momentos de uma distribuição dos cumulantes de uma distribuição o conceito de matriz menor foi de Silvestre esse esse é um matemático importante porque toda a osma linear foi Silvestre que introduziu mas aconteceu algo muito fato inusitado na vida dele que ele era professor e um aluno começou a bagunçar a sua aula então ele não teve dúvida ele tinha uma bengala e bateu ferozmente no aluno e ele pensou que o aluno tinha falecido e aí ele se escondeu ele passou cerca de 30 anos escondido e os seus manuscritos ficaram e outras pessoas publicaram as suas ideias mas ele foi que introduziu a osma linear todos os conceitos da osma linear mas por conta desse aluno relapso é que ele não pôde aparecer ele ficou 30 anos escondido conceito de jacobiano o jacobiano de uma transformação também foi dado por Silvestre e o Quetelet cria que cria não patrocina a primeira conferência internacional de estatística em 1853 próximo aqui Arthur K ele aproveitou muita coisa do Silvestre ele é tido como o criador do cálculo matricial mas por conta daquele aluno lá relapso os polinômios de Chibchev Hermit em 1860 a distribuição de Hermit a distribuição que quadrado que é uma distribuição muito importante na estatística o conceito de entropia por exemplo aqui a entropia dessa sala está baixa todo mundo está quieto ouvindo se todo mundo tivesse bagunção a entropia do local iria aumentar então esse conceito de variabilidade de entropia quer dizer existe várias medidas de entropia foi introduzido em 1865 a origem do termo resíduo os estatísticos utilizam muito o resíduo da regressão é o que você não consegue explicar em 1868 e o Galton Francis Galton é que ele introduziu aquele conceito de genialidade hereditária o Galton inclusive foi taxado um pouco de fascista no sentido de querer melhoramento das espécies o próprio Fischer também recebeu um pouco essa 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 ideia de racismo próximo Florence Nightingale nós estamos nós estávamos conversando ela era uma enfermeira que ela montou um protocolo de um paciente e ela é bastante conhecida pelo gráfico de pizza todos nós lemos nos jornais um gráfico de pizza em várias situações a professora Ana colocou aqui o gráfico de pizza onde 54% dos professores do departamento tem doutorado isso aí o gráfico de pizza uma ideia simples foi Florence Nightingale primeiro uso de um método tipo Monte Carlo 1876 eu vou acelerar um pouco a distribuição de Hayley Lord Hayley que ele é mais conhecido na física distribuição logo normal que é exponencial de uma normal e aí você tem uma distribuição com suporte positivo para análise de dados de sobrevida 1879 próximo a fundação do ISI International Statistics Institute em 2011 em 2011 não 15 né nós vamos ter o 2013 o pessoal do IBGE conseguiu trazer o ISI para o Brasil a reunião internacional do ISI isso deve-se muito ao prestígio do Pedrão um colega nosso lá do IBGE a teoria de regressão isso é uma coisa extremamente importante nos dias de hoje o Francis Galton você explicar o comportamento a estocasticidade de uma variável resposta a partir de variáveis explicativas por exemplo eu tenho um modelo que você entra com a biópsia de um paciente com câncer de um determinado tipo de câncer com várias variáveis por exemplo se tinha extensão extracapsular se tinha câncer nos nódulos linfáticos e aí você tem a probabilidade de cura do paciente a probabilidade de recorrer a patologia após ter anos então isso é extremamente importante para você ter o follow-up do paciente então isso é regressão só que a regressão não naquele sentido simples do Galton é uma coisa mais complexa coeficiente de correlação Edgeworth ela é mais conhecida na economia as caixas de Edgeworth mas ele extremamente importante na estatística por duas contribuições o coeficiente de correlação que mede o grau de dependência linear entre duas variáveis e a expansão de Edgeworth que qualquer através de uma expansão tipo Taylor você aproxima a distribuição de qualquer variável aleatória por uma normal cujos coeficientes são acumulantes a serem determinados Carl Pearson Carl Pearson foi um dos gigantes da estatística matemática na Inglaterra ele fundou o primeiro periódico importante de estatística e ele introduziu um método dos momentos para estimar parâmetros e o conceito de dizer o padrão o conceito de variância não é de Carl Pearson a variância apareceu num artigo de genética com Fischer e também o Carl Pearson ele apresenta a família de distribuições que leva o seu nome sistema de distribuições de Carl Pearson e a definição do coeficiente de variação que é o desvio padrão pela média olha que não aparece nada de variância nos trabalhos do Pearson distribuição de paredes que é uma distribuição muito usada para determinar por exemplo distribuição de renda curva normal padrão Schepard de 1899 próximo aí está o Galton Francis Galton próximo teste que quadrado essa é a maravilha da estatística foi introduzido para o Carl Pearson você fazer o teste das 100 maiores invenções de todos os tempos aparece por exemplo Fleming com a penicilina a única contribuição da estatística foi exatamente o teste que quadrado no ranking das 100 maiores invenções desde o transistor a teoria da relatividade de Einstein o único conceito foi o teste que quadrado do Carl Pearson a fundação da biométrica Pearson Carl Pearson Wilder e Galton a biométrica é um periódico importante o editor da biométrica atual que é o Anthony Davidson ele foi meu colega lá no Imperial College ele esteve na última escola de modelos de regressão eu vou falar um pouco mais sobre isso qual o centro de contingência também Carl Pearson curva de Lorenz que é uma curva para determinar desigualdade de renda vários índices podem ser determinados a partir dessa curva em 1905 o conceito de passeio aleatório o bêbado para onde é que o bêbado vai esse é um passeio aleatório também foi o Carl Pearson que introduziu a distribuição Ted Student aí foi o Gosset para melhorar a qualidade da cerveja em 1908 próximo aí está o Carl Pearson e aí aí está o Markov eu não falei sobre cadismo e aí o Student em 1908 em 2008 houve na cervejaria Guinness uma homenagem com alguns descendentes da família do Student por conta dos 100 anos do teste T próximo problema da ruína integral de Stills e Helleberg método máximo a verossimilhança esse é o método mais utilizado na estatística foi introduzido por Fischer o índice de Gini que também mede desigualdade de renda o conceito de variável aleatória aí o conceito matemático formal Cantelli em 1916 a fórmula do atraso de Erlang que é muito usado em teoria das filas olha que a definição de variância veio muito tempo depois do desvio padrão e surgiu com Fischer no artigo de genética em 1918 tabela de análise de variância com Fischer em 1923 e uma prova e uma prova rigorosa do teorema central do limite em 1922 com Lindenberg próximo bom planejamento de experimentos 1926 é um ano importante e esse é o livro mais famoso da estatística é o livro do Fischer onde ele faz o método score introduz a noção de pivélio e teste de hipótese esse é o livro mais famoso da estatística as distribuições não centrais também foram introduzidas por Fischer em 1928 a fundação da econométrica que é um periódico importante é o periódico mais importante da econometria então 30 anos após a biométrica que é o nosso periódico fundado pelo Paul Pearson próximo aí está o Fischer uma foto dele olha a máquina dele o que ele não faria hoje num PC desse nosso pensando aí bom eu poderia talvez destacar aqui a noção de valor extremo Gumbel você pode prever por exemplo qual a a precipitação plurbiométrica maior no estado do Rio nos próximos 100 anos isso é importante então para não ter aquela chuva que destruiu aqui uma favela aqui uma montanha de lixo aqui em Niterói então a discussão de valor extremo de Gumbel Gumbel ele foi aluno lá do Imperial College da Universidade de Londres onde ele ele estuda exatamente esse problema na hidrologia em 1935 próximo é Maurice Bartlett ele ele é muito conhecido na teoria das filas e processo estocástico mas a verossimilhança marginal esse é um conceito que ele introduziu e também a verossimilhança condicional quando você tem um problema muito mais muito complexo você pode trabalhar talvez com a verossimilhança marginal distribuição de Weibull que é a distribuição que os engenheiros preferem para análise de dados de sobrevida né o início dos métodos baseanos mais como uma ciência né a distribuição assintótica da razão de verossimilhança foi Samuel Wilkes em 1938 a invenção do computador eletrônico 1940 próximo aí está o primeiro computador eletromecânico em 1941 aí eu sempre faço essa eu gosto desse slide mas em honra o Maurice Bartlett eu conheci pessoalmente ele foi meu examinador externo surge as técnicas Monte Carlo em 1944 o Bartlett introduz a distribuição log-gama que essa transformação log-gama ela é extremamente importante na regressão porque a gama ela é estritamente positiva então quando você logaritma você pode cair em reais e aí você usar modelos de regressão assimétricos inteligência artificial não sei se todos conhecem o Alan Turing se vocês forem na Inglaterra vários prédios em Manchester tem vários locais tem o nome do Alan Turing o Alan Turing ele utilizou os métodos estatísticos para decifrar os códigos nazistas ele pode-se dizer foi o primeiro estatístico a decifrar códigos e ele utilizou métodos estatísticos sofisticados infelizmente a vida dele foi muito trágica porque ele era homossexual e ele foi preso teve que teve que tomar injeções de hormônio e ele suicidou-se com uma maçã envenenada com cianeto e potássio uma maçã cortada que é exatamente o símbolo da Apple em honra ao Alan Turing ele foi um gênio da 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 inteligência ele introduziu o conceito de cibernética inteligência artificial mas ele deu uma visão prática da estatística ao decifrar os códigos de guerra dos nazistas em 1948 próximo aí está o Raul todos devem todo aluno de estatística estuda o limite de Kramer-Hau então o Raul e o Kramer em 1978 o Kramer já estava muito doente mas o Raul o Raul teve no Brasil duas vezes ele teve na na primeira reunião de biometria em 1955 vocês vão ver e teve na escola de regressão quando recebeu o honoris causa da Universidade de Brasília é um dos estatísticos tem 92 anos mas é um dos estatísticos mais produtivos próximo é 1950 isso é importante né o termo benziando ele entra em circulação por uma por alguém que era contra o uso da inferência beisiana que era o próprio Fischer mas ele propagou o termo beisiano o teorema de Lehmann-Chefé os testes não paramétricos de Lehmann Lehmann-Pittmann também o primeiro computador comercial é instalado no birolímetro de censo dos Estados Unidos 1952 é um ano importante a estatística de Anderson Darling e George Box introduz o conceito de robustez inferência robusta 1953 próximo Henry Daniels eu conheci esse estatístico né ele foi muito importante no desenvolvimento de toda a teoria sintótica ele foi orientador de um professor da COP professor Fernando de Tioche as cartas de Cousin de somas acumuladas o método Jackknife que é a base dos métodos bootstrap foi em Ken Willing em 1956 programação dinâmica Bellman e o Token ele é muito importante na estatística por conta dos termos né todo mundo conhece a palavra software mas foi introduzida por Token como também a matriz de projeção matriz reta foram termos que nós usamos corriqueiramente na estatística e que o Jean Token ele introduziu uma palavra soft hardware foi ele que introduziu estudos retrospectivos de doença mantelhança que é um dos testes mais conhecidos próximo aí está o primeiro computador com HD em 1956 ele tinha 5 megabytes e pesava uma tonelada a gente vê a gente vê o carregador assim olhando em diagonal e nós reclamamos do nosso pendrive de 8 gigas então esse era o primeiro computador com HD que se tem notícia de 1956 próximo famílias separadas de hipótese David Cox o Basílio fez Basílio Pereira ele fez tese de doutorado nessa área filtro de Calma muitos estatísticos dizem que o grande o grande erro de Calma foi não ter nascido estatístico Calma era engenheiro mas introduziu uma técnica muito importante na estatística modelos de Boxe Cox que são muito utilizados você transforma variável resposta para ter as suposições básicas do modelo clássico de regressão normalidade linearidade e homocedasticidade início do correio eletrônico nos dias de hoje tantos acadêmicos não acadêmicos não vivem sem o correio eletrônico mas ele iniciou na MIT mais a nível de pesquisa referência estrutural Don Fraser 1968 o termo de Tukey de matriz RET matriz projeção os modelos autoregressivos de médias móveis Boxe e Jenks modelos log lineares surgiram em Chicago com Shelby Haberman no mesmo ano dos modelos de séries temporais análise exploratória de dados 1971 também com Tukey próximo esse é um dos papers mais citados da estatística o modelo de risco proporcionais do Cox por conta da sua aplicabilidade na medicina e modelos lineares generalizados Nelder e Wederburn John Elner esteve na primeira escola do modelo de regressão que nós realizamos em 1989 em São Paulo informação de Acaíque Acaíque faleceu recentemente todos nós usamos o AIC ou alguma versão modificada do AIC verossimilhança parcial Cox e foco baseando em modelos de espaço de estados Harris Stevens algoritmo M Dempster Lerdy Rubin aves de regressão estimador de máxima verossimilhança em pequenas amostras foi o livro do Balm Shantor 1977 próximo aí o primeiro PC 1976 bom aí o maior erro do Bill Gates mais ou menos nessa época ele disse que 640kb de memória deve ser suficiente para qualquer pessoa estava redondamente enganado o método bootstrap o Bradley Eiffel nós já convidamos o Eiffel várias vezes para ele vir ao Brasil ele por vários motivos ele não não aceitou mas esse peipa dele é um peipa clássico as técnicas bootstrap elas vieram para ficar o surgimento do MPC os modelos ART o Engel amostrador de Gibbs em 1984 aqui eu não coloquei o slide não está é o cálculo de pi com alguns milhões de decimais 17 milhões de decimais em 1985 só para a gente ver o crescimento a passos largos da computação nos últimos 20 anos aqui com 17 milhões próximo as equações de estimação de Scott Ziga e Liang e outras técnicas bem aqui ficaria difícil porque nós temos tantos avanços na estatística que eu teria que pegar um ano desse e colocar um slide inteiro peguei só uma 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 amostragem data mining é uma área extremamente importante na estatística é uma área que vai crescer muito deve crescer muito cada dia nós trabalhamos com grandes bancos de dados em 1980 o projeto genoma humano e os métodos MCMC quer dizer tudo em 1990 próximo modelos fatoriais 2001 é importante por conta de um paper do Davison do Anthony Davison foi quando ele assumiu a editoriação da biométrica a biométrica é um periódico que teve poucos editores e ele fez um ele tem um artigo review de todos os 100 anos da biométrica onde ele cita os trabalhos mais importantes de estatística então é um artigo que deve ser lido publicado no primeiro volume de 2001 e cálculo de pi com 51 bilhões de dígitos em 2002 bom e esse também é um triângulo de um artigo do Eiffel ele gosta de triângulos onde ele coloca um vértice a ficha a base a inferência baseana a inferência freqüentista e algumas das técnicas ele tenta localizar nesse triângulo próximo bom eu vou citar um pouco sobre a estatística no Brasil até porque está na na no título e no convite que a professora Ana encaminhou a primeira reunião de estatística que se tem notícia foi uma reunião em 1949 foi uma reunião de agrônomos em São Paulo eu não tenho os dados concretos dessa reunião e parece que daqueles que fizeram essa reunião apenas o Conegin está vivo mas ele tem 96 anos e tem dificuldade ainda de dizer o que aconteceu naquela reunião em 1955 é um ano importante 53 é importante por conta da criação da ENCE a ENCE aqui perto foi fundada em 6 de março de 1953 e 55 é importante por conta do primeiro encontro internacional da biometria no Brasil que foi quando foi fundada a Rebrais a parte brasileira da internacional da biometria vou ter um slide aí com uma foto do Fischer que era o presidente da International Biometric Society primeiro eu coloco brasileiro em matemática 57 e eu coloquei a evolução de alguns bacharelados algumas coisas que eu sei outras que realmente eu não sei próximo mas esse é um slide importante porque mostra dois grandes estatísticos vamos dizer três grandes que é o brasileiro é o Raul quando ele esteve a primeira vez no Brasil e o Fischer o centro das atrações e o professor por memória que ele é professor ele é professor aposentado da Universidade de Brasília e da Embrapa então ele na época ele conhecia o Fischer porque ele tinha sido aluno do Fischer lá na Inglaterra então é a foto que está no site da Rebrais próximo os primeiros mestres em estatística no Brasil eu diria que foram formados na USP a partir de 1971 tanto que o bacharelado surgiu depois nós temos o bacharelado aqui na Universidade Federal Fluminense de 2007 2007 então aqui em 1972 foi o bacharelado de estatística na USP e veio depois do mestrado os primeiros o mestre ele era formado de uma forma bem artesanal bacharelado de estatística na Unicamp logo em seguir o primeiro SINAP que aconteceu na UFRJ em 74 eu até coloquei a foto na rede da BE a transferência do curso de estatística da UFRJ que era na FEA para o Instituto de Matemática para o Fundão mestrado de Matemática aplicada no INPA os primeiros mestres do INPA em estatística eles tinham título de mestre de Matemática aplicada na área que era de estatística criação do Departamento de Estatística da UFMG terceiro SINAP da USP eu acho que 1978 foi um ano importante estava comentando aí sobre porque nesse SINAP ele foi um divisor de águas que a estatística começou a ser pensada mais a nível de sociedade a nível de pesquisa próximo essa é uma foto histórica do primeiro SINAP o professor Djalma a cada dois anos a Associação Brasileira de Estatística premia uma pessoa por relevantes serviços e ele foi o premiado desse ano do SINAP e eu pedi a ele esse slide daqui eu conheço apenas o Gupta que foi meu colega na UFRJ e o professor Sidney Santos que foi o diretor era o diretor da COP na época desse primeiro SINAP que foi de 18 a 20 de setembro de 74 ali a gente nota Guanabara não é Rio de Janeiro bom então e o professor Jessé Montello alguém poderia identificar ele talvez seja esse aqui o professor Jessé Montello e o Jack Shetman que organizou que é o último na ponta então essa é a foto histórica do primeiro SINAP próximo bom aqui a primeira dissertação de mestrado da UFRJ em 1980 a fundação da ABE isso aqui eu acho que a estatística ela começou a caminhar com suas próprias pernas a partir de 7 de setembro de 1984 quando foi criada a ABE nós criamos a ABE tardiamente quando a Royal Statistic Society completou 150 anos e a gente nota um efeito multiplicativo já no ano seguinte foi criada a escola de séries temporais é uma escola mais especializada eu participei da criação do Brazilian Journal Probeiro de Statist na época tinha o nome de Rebrap esse periódico foi implantado por mim Pedro Moretinho e o Júlio Singer e é o periódico da América Latina mais importante a nível internacional é o BJPS uma aluna minha de doutorado é a editora atualmente e o primeiro número foi publicado em 87 a primeira escola de modelo de regressão foi uma escola também idealizada por mim e pelo Clovis em 1989 a próxima escola eu convido vocês vai ser em Fortaleza um local bem agradável para promover a escola está sendo organizado pelo Departamento de Estatística da Universidade Federal do Ceará próximo bom por que a Associação Brasileira de Estatística ela é importante porque promove reuniões amplas como o SINAP escola de séries temporais escola de modelo de regressão e também reuniões menores por exemplo Departamento de Estatística da Universidade Federal Fluminense se quer promover uma reunião regional ou a Semana de Estatística geralmente é em setembro então pode pedir apoio a BE e a BE dá algum recurso para viabilizar a reunião a BE já teve 13 presidentes promovem reuniões regionais encontro diferença beisiana o outro foi em Angra dos Reis é dito o Brasil em Angra dos Reis no Probabilidade Estatística escola de amostragem métodos populacionais é mais um pessoal do IBGE que toma a frente é uma escola importante nova é a caçula das escolas outras escolas já existe a escola de teoria de resposta ao item também então a BE é uma associação viva que engrandece a estatística não só a nível do país mas a nível internacional eu coloquei alguns dados sobre a estatística do Brasil mestrado em estatística na Universidade Federal de São Carlos mestrado em institutos populacionais e pesquisas sociais na ENS próximo bom produção mundial isso foi publicado no Canada Journal of Statistics o Brasil é a sétima economia do mundo se for se o PIB for medido pelo poder de paridade de compra mas nós temos ainda a produção científica baixa na 23ª posição isso com dados de 85 a 96 ou seja nós precisamos aumentar o capital humano a nível de mestres e doutores em estatística bom próximo abertura vários doutorados surgiram a partir desse século a partir desse milênio 2000 2001 e 2010 nós tivemos o encontro beisiano a escola brasileira para o dado o 19º SINAP que foi a semana passada 25 anos da Universidade Federal Fluminense da estatística na Federal Fluminense na próxima semana vamos ter um evento importante que é a primeira reunião que eu eu defini por essa sigla Applied Probability in Statistical Method está sendo organizada por mim Helena Boffarini e o Nicolai Coleve vai ser Maresias é uma reunião internacional de estatística em métodos probabilísticos e estatísticos aplicados e essa outra reunião essa é imperdível é a reunião 55ª Rebrais e vai ser International Biometric Conference então vai ser em Floripa na primeira semana de dezembro então nós só tivemos três reuniões internacionais da biometria no Brasil a primeira em 55 ficha a segunda em 79 no Guarujá e essa aqui que é imperdível para todos vocês em dezembro teremos a escola em 2011 a 12ª escola de regressão que vai ser realizada em Fortaleza e a escola de séries temporais que são as duas escolas tradicionais será realizada no Rio Grande do Sul provavelmente em Gramado em 2011 essa é a nossa programação próximo e aqui eu fiz homenagem aos primeiros doutores formados no exterior primeiro foi o professor Caio o professor Carlos Alberto Dantas o Clóvis Pérez e o Esconse os primeiros no exterior né o Flávio Wagner ele já faleceu o Canton os dois foram em Chapel Hill já uma pessoa que foi recebeu o prêmio da B.E.S. esse ano né Moretti em séries temporais o Hilton Bussabi ele é da London School of Economics o Chios que é professor da aposentada da UFRJ Norberto Dax infelizmente faleceu ele organizou o segundo SINAP em Campinas ele foi muito importante para alavancar a estatística em Campinas Luiz Torres era um pernambucano também faleceu a Luiz Araújo ele é professor do IMPA ele fez um doutorado em economia em probabilidade em economia matemática mas hoje ele trabalha em economia matemática e o João Saboia que eu acredito que esteja na 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 FEA UFRJ UFRJ né UFRJ ele trabalhava trabalhava com séries temporais fez em Berkeley e ele a última vez que eu me encontrei com ele ele era diretor de alguma coisa da UFRJ da economia Instituto de Economia da UFRJ bom próximo e os primeiros doutores no Brasil foi o Josemar que é professor da Federal de São Carlos o Gal Galves que é professor do IME USP e o Pablo que era professor da USP e agora está em Buenos Aires e os primeiros mestres estão aí no último SINAP vocês poderiam ter encontrado o Wilton e o Zé Carvalho o Carlinhos não foi então é mais ou menos essa os primeiros doutores e os primeiros mestres formados no país próximo eu acho que eu terminei obrigado se alguém tiver alguma pergunta algo que não ficou claro eu posso tentar depois o reitor professor Gauss muito obrigada pela sua participação bom e agora eu convido o professor Roberto Salles magnífico reitor da Universidade Federal Fluminense e mais uma vez desculpa boa noite a todos queria primeiro cumprimentar o nosso palestrante professor Gauss Cordeiro inclusive é um nome conhecido tem até uma curva cumprimentar cumprimentar também a nossa vice-diretor está no exercício da diretoria do Instituto de Matemática cumprimentar também a coordenadora a primeira coordenadora do curso professora Bia a atual Ana Maria cadê ela? também o professor Licínio também faz parte aliás eu conheci estatística primeiro contato foi o professor Licínio e o professor Pedro Carvalho Rodrigues bom primeiro queria cumprimentar todos os presentes professores professor Vitor Hugo professor D'Algio presente aqui alunos peço desculpa porque eu estou bastante gripado e estou com uma dificuldade de falar cumprimentar todos os presentes e parabenizar pelos 25 anos do departamento na certeza viu professor Carlos que nós podemos dizer que vamos recuperar se é que nós perdemos algum tempo vamos recuperar esse tempo perdido a partir do momento que nós estamos tendo uma grande renovação do nosso quadro e também criação né de mais vagas para que professores possam vir participar da construção quem sabe no futuro até o instituto né começa assim com o departamento depois nós vamos evoluindo eu tentei me livrar da matemática o máximo que eu pude e até lanço uma teoria eu acho que o aprendizado da matemática e a estatística está incluída porque existe uma diferenciação mas o estatístico tem que saber matemática antes de mais nada eu acho que existe alguma algum gem que a pessoa não adquire não da sua família por algum motivo alguma deleção por aprendizado da matemática eu acho que está ligado a algum gem porque na minha família todo mundo é ligado a medicina ninguém quis saber de matemática engenharia estatística então por isso que eu estou acreditando nessa teoria então todas as gerações estão indo pelo lado da área de saúde fugindo da matemática então eu estou lançando essa teoria nova vamos aprofundar para ver se existe algum grau de alguma deficiência genética para o aprendizado da matemática quem sabe o senhor pode o senhor acha que é uma teoria boa de se lançar eu estou falando por experiência própria mas quero dizer que foi muito bom relembrar algumas coisas que eu aprendi de estatísticas com o professor Pedro Carvalho Rodrigues inclusive o teste do Q² que é usado muito comecei na graduação depois eu falei me livrei aí vinha especialização mestrado e precisei do professor Pedro Carvalho Rodrigues no doutorado então eu não tive como fugir da estatística então realmente a estatística se faz presente na nossa vida no dia a dia ainda mais agora com esse censo super moderno via satélite que os dados são captados online e eu acho que isso é muito importante dentro do nosso orçamento também eu fui fazer agora participar de um seminário sobre custo analítico custo analítico o que que é? o que eu acabei de ver nada mais nada menos do que algumas variáveis com tratamento estatístico então não tem jeito a estatística está presente em todos os momentos da nossa vida quero parabenizar todos vocês pelos 25 anos ao professor Gauss já mandando um grande abraço para o meu amigo Amaro reitor da Universidade Federal de Pernambuco e dizer como reitor nesse momento para mim é muito importante é uma honra poder participar desse evento muito obrigado e peço desculpas pela brincadeira um grande abraço obrigado professor bom gente alguém gostaria de fazer alguma pergunta o que que é? é o professor Gauss ao professor Roberto e se alguém também quiser fazer algum depoimento quer dizer eu talvez nem seja a pessoa mais indicada para falar do departamento estatístico considerando que também não sou tão nova assim não vamos parar de fingir diga Cristina ah eu gostaria eu gostaria de nós temos aqui outros professores que chegaram professor Isaílde que foi nossa chefe de departamento quem mais? a Dulce que foi trabalhou aqui também com a gente muito tempo Marli foi nossa secretária também obrigada pela presença ah o professor Takumi que também é nosso professor aqui que então gostaria de agradecer a presença de todos realmente sei lá eu gostei e agora gostaria de convidá-los para um coquetelzinho porque comigo tudo termina em festa o coquetel vai ser servido na sala 202 aqui do lado tá bom obrigada a todos tchau 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 Legenda por Sônia Ruberti